Quais as alternativas que não sindicatos? A gente não deve descartar o sindicato. Agora, os sindicatos têm que entender quem é essa nova morfologia do trabalho, quem eles representam. Muito rápido aqui, no século XIX para o século XX, o sindicalismo quase herdeiro de uma sociedade artesanal teve que compreender a sociedade da grande indústria, a sociedade do automóvel. E ele sofreu um importante processo de mutação. O capitalismo do século XX é muito diferente do capitalismo do século XXI, no seu modus operandi, os seus elementos estruturantes é outra história. Mas a indústria 4.0, por exemplo, se levada adiante, vai trazer mais mutações com muita profundidade. Não vamos tratar aqui, de algum modo, no Riqueza e Miséria, volume 4, que acabamos de publicar, a gente tenta dar elementos para pensar o tamanho da confusão. Agora, os sindicatos têm que entender quem é essa nova morfologia do trabalho, quem eles representam. No passado era muito fácil dizer uma classe trabalhadora industrial muito prevalentemente masculina, na indústria automobilística, por exemplo, muito formada por trabalhadores regulamentados, e tudo isso acabou. Ou está em processo de redução. A classe trabalhadora hoje é tanto masculina quanto feminina em vários setores, ela é prevalentemente feminina. Terceirizada, intermitente, part-time, regulamentada, subregulamentada. Nos anos 70, o novo sindicalismo que nasceu, em meados dos anos 70, e que gerou a CUT, está certo? No começo dos anos 80, ele inspirou os movimentos sociais daquela época. Os movimentos sociais olharam para o novo sindicalismo, que teve uma enorme importância. É passado, mas essa história é uma história importante. Hoje é fundamental que os sindicatos olhem para os movimentos sociais. Sabe por quê? Os movimentos sociais, se eles perderem o seu enlaçamento, as suas imbricações, as suas interconexões com a vida cotidiana, eles desaparecem. E os movimentos sociais têm força porque tocam questões vitais da vida cotidiana. E os sindicatos, por um conjunto complexo de problemas, inclusive, teriam aceito um sindicato de tipo estatal, dependente de recursos que eram garantidos pelo Estado. Pasmem. No momento em que esses recursos não são mais garantidos pelo Estado. Os sindicatos têm que retomar estas questões e os movimentos sociais, que alternativas nós temos. O nosso desafio, o Carlos, que fez essa pergunta, é repensar, redescobrir um outro modo de vida. Não basta de consertar o inconsertado. Um outro modo de vida. Este é o imperativo do século XXI. seria muito mais tranquilo eu dizer que não é isso, é assado. Acho que daqui a dez anos, se tivermos sorte de voltar para um espaço como esse, e se a coisa caminhar nesta roda, nós vamos dizer, puxa, como estava bom em 2019. O desafio é quais são as questões cruciais da vida cotidiana. Esse é o desafio. Por isso que eu acho que os movimentos sociais podem nos ajudar. Mas é preciso reinventar um novo modo de vida. Este é um imperativo decisivo para aqueles que olham para esse cenário e veem que a coisa está complicada. Obrigado. Trabalho informal. Não informacional, informal. Trabalho digital sem direitos. Trabalho digital desregulamentado e destroçado. Não rima com democracia social. Rima com a democracia do capital. Não é a nossa. Não é a nossa. Não é a nossa.